E aí, tudo bem? Ricardo Martins falando com você. Eu tô aqui no fim de semana, é um sábado à noite, é 8 horas à noite e eu tô fazendo esse vídeo pra você, pra você ver a importância que é esse empreendimento. Ele acabou de lançar, alguns dias atrás, se chama Alive, tá? Ele fica ali no setor Bueno, mais especificamente atrás da Praça da T23. A Praça da T23 hoje é um dos endereços mais comissados de Goiânia. Só que ali nós temos apartamentos de luxo, muito grandes, às vezes, né? Metragens acima de 200 metros quadrados. E esse apartamento que fica exatamente atrás da praça, usando os mesmos benefícios, usando de tudo que essa localização tem a te oferecer, mas com a metragem um pouco menor, um pouco mais compacta, às vezes, pra uma família pequena, pra um solteiro. Apartamentos a partir de 75 metros quadrados, todos com suítes, apartamento de 3 suítes também. Eu destaco pra área de lazer. Eu tô no mercado envolvido há muito tempo e eu, sinceramente, não conheço uma área de lazer com tantos itens que se destacam pela modernidade, pela inovação, uma pegada muito jovem. Academia com 240 metros quadrados, de dois pavimentos. Na verdade, o lazer é todo de dois pavimentos. Só nessa academia você tem ali espaço pra spinning, você tem espaço pra crossfit, musculação, você tem tudo ali, foi tudo completamente pensado pra que você resuma o máximo da sua vida ali dentro do empreendimento. Você tem compartilhamento de carro, já entregue com a BMW, você tem compartilhamento de bicicleta, entregue com seis bicicletas. Você tem uma piscina lá no terraço, uma vista maravilhosa, uma piscina no estilo de Dubai. Coisa de louco mesmo. O apartamento tá incrível. Eu te convido a conhecer um pouco agora do decorado. E pra saber mais detalhes, você tem que me procurar, tá? Eu tenho certeza que você vai ficar muito surpreso com o que você encontra dentro desse empreendimento, nessa metragem que tá muito especial. A planta tá muito inteligente. Vocês vão gostar bastante. Se liga no vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Se você gostou do apartamento, você já sabe o caminho. Eu vou deixar o telefone na descrição do vídeo, você vai entrar em contato com o nosso time de corretores, vai tirar todas as suas dúvidas, vai agendar, vai lá no decorado, vai fazer um excelente negócio. Aproveitando que nós estamos na melhor situação econômica pra fazer a aquisição imobiliária, né? Você viu que a Caixa lançou alguns dias atrás essa alteração histórica nos juros, e isso impacta muito na sua parcela. Isso é muito bacana. Pode contar conosco, tá? Qualquer dúvida que você tiver sobre o mercado imobiliário, pode falar comigo, com um dos nossos personal brokers. Nós estamos aqui pra te servir, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.